Salve pessoas, beleza? Irã do Barbosa, canal InvestCard. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu tenho aqui algo para mostrar para vocês, tá bom? Eu tenho um cartão que chegou para mim, eu vou mostrar para vocês. Esse cartãozinho aqui deu trabalho para chegar aqui na minha residência, deu bastante trabalho, pessoal. Esse daqui eu acho que ele superou o limiar dos limiares, ele chegou no limite dos limites. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês que cartão é esse. Já quero pedir para vocês se inscrevendo no canal, deixando o seu like aqui embaixo, deixa o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem precisa ver, se alguém precisa ver. Se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar do vídeo, deixa o dislike e comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse banco. Eu quero fazer uma surpresa para vocês, que banco você acha que eu estou falando? De qual banco você acha que eu estou falando? De qual cartão que eu estou falando? Esse cartão já venho pelejando com ele desde dezembro do ano passado, pessoal. Nós estamos no mês de junho, são basicamente seis meses para que esse camaradinha aqui viesse chegar às minhas mãos hoje, tá bom? Eu estou falando nada mais, nada menos do Banco Original. Pois é, pessoal, para quem não sabe, para quem não acompanhou a saga, vou deixar aqui para vocês uma playlist com a saga. Vai estar a playlist aqui com a saga acerca desse camarada aqui. O tanto que deu trabalho, eu quero agradecer muito a minha agente digital, a Daniela, tá bom? Então, indico para qualquer um, para qualquer um que quiser um agente digital, a minha agente digital que eu tenho agora, a anterior que eu tinha, nunca moveu uma palha, tá bom, pessoal? Por isso troquei ela. Eu vim pelejando com ela desde novembro do ano passado para ela me ajudar com esse cartão que não estava conseguindo. O que acontece, pessoal? Segundo o Banco Original, o meu endereço estava incompleto, tá bom? No sistema deles aparece endereço incompleto, porém, no meu aplicativo aparece o endereço completo e o Banco Original não estava conseguindo emitir. E quando emitia, sei lá, o cartão era extraviado pelo correio e não chegou. O certo é que ele nunca chegou na minha residência. Porém, entrei em contato com a minha agente digital, entrei em contato com o Banco Original e ela conseguiu resolver. E mesmo sem o endereço, não sei se vai dar para ver aí, o endereço não está certo, está incompleto, realmente o endereço está incompleto. Mas conseguiram entregar ele aqui, tá bom? Então, acho que foi uma falta de força de vontade, tá bom, pessoal? E eu agradeço muito a minha agente digital, o superintendente dela, as pessoas que trabalharam juntamente com ela para que isso viesse a chegar na minha mão. Até porque eu já estava quase fechando essa conta e eu gosto muito do Banco Original, mesmo com todas as falhas que ele tem, mesmo com todas as coisas ruins que tem. Alguém pode comentar aqui, ah, o Banco que cobra tarifas, não importa, eu gosto, tá bom? Lembrando que o meu serviço não é o Original Limitado, eu estou no serviço essencial ultimamente, pelo fato de eu não ter nenhum cartão. E também quero mostrar para vocês, nós vamos para a tela daqui a pouco, para a tela do smartphone e eu quero mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Então, eu vou dar uma pausa aqui, vou pegar minha peixeira ali para me abrir aqui juntamente com vocês. Então, pessoal, estou aqui com, voltei, já estou aqui com a minha peixeira, como vocês estão vendo. E, pessoal, o último cartão, eu só tive um cartão do Banco Original até hoje e foi muito complicado, tá bom? Esse chegou facinho, foi rapidão, quando eu abri a conta no ano passado, já tem mais de um ano. E quando foi no ano passado, no final do ano passado, em dezembro, ele quebrou dentro do meu bolso. E aconteceu que eu tive que solicitar um novo, né? E aí, de lá para cá, era só problema por cima de problema, tá bom? Eu tenho um plastiquinho aqui, antes de eu mostrar para vocês, eu vou só tirar ele e tapar aqui as informações, para ficar melhor, conforme eu já falei para vocês, vou preparar a playlist aqui, ó. Se você quiser acompanhar esse dilema meu aí com o Banco Original, não foi só um, foi desde que o meu canal era naquele de formato antigo, né? Formato antigo ainda, em que eu fiz um vídeo aí que eu apareço até uma vassoura atrás de mim, com a camisa do Palmeiras, bem no comecinho, quando eu estava começando a aparecer, mesmo aqui para vocês aqui, foi que teve a maior parte desses problemas, tá bom? Então, vou tampar aqui as informações aqui, vou retirar aqui esse papelzinho aqui também, todo verde, as cores chamativas do Banco Original, e aqui está o cartão, ó. O cartão está aqui, tá bom? Eu vou tirar daqui, ele, pessoal, esse cartão aqui, ele já veio na função contactless, está vendo, NFC, ó, ele já tem NFC, o outro não tinha, e o cartão do Banco Original, não sei você, mas eu, particularmente, eu acho um cartão muito bonito, tá bom? Principalmente porque eu utilizo as cores, a minha cor preferida, que é o verde, as minhas cores preferidas, verde e branco, tá bom? Está aí, ó, o cartão muito bonito, tá bom? E aqui atrás nós temos as informações da conta corrente, o número do código de segurança, enfim, pessoal, daqui nós vamos diretamente para a tela do smartphone, que eu vou tentar desbloquear ele e mostrar para vocês uma coisinha que tem aparecido na minha conta do Banco Original, que também eu acho assim muito, não sei. Vamos lá? Então, vamos para a tela do nosso smartphone. Então, pessoal, estamos aqui na tela do smartphone, aqui, com nossa conta do Banco Original, vou clicar aqui, e vamos entrar aqui com nossa biometria, vamos ter acesso aqui à nossa conta do Banco Original, e de cara aqui, ó, conforme você pode ver, você pode ver o nome da minha agente digital, né, a Daniela Naninhas de Socorro. Daniela, muito obrigado, viu? Não sei se você vai assistir esse vídeo, se você já assistiu, não sei, mas muito obrigado por ter me ajudado aí, eu super te indico, tá bom? Então, aqui nós vamos vir aqui na opção cartões, pessoas, na opção cartões, e vamos lá ao desbloqueio desse camarada, esse cartãozinho do Banco Original aí, que tanto deu trabalho para chegar até aqui, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, aqui já está dizendo que o débito está ativo, o débito já está ativo, não sei nem porquê que está ativo, e é isso aqui que está aparecendo no meu, na minha opção de cartão alguns dias, essa opção aqui de desbloqueio de crédito, tá vendo, ó, só que quando eu clico aqui não aparece nada, ó, não aparece nada, nenhum tipo de informação, né, eu tô achando que tá tendo algum problema muito sério no sistema do Banco Original, até porque o cartão já está, débito já está ativo, eu não ativei cartão algum, e não aparece a opção, não aparece a opção aqui de eu, de eu, de eu meio que tentar desbloquear ele, não aparece, é, eu vou tentar, não sei o que que se passa, deixa eu ver aqui se realmente é esse cartão aqui, é, não tem a opção de eu desbloquear ele, não tem, aí eu te pergunto, né, segundo, já está dizendo que o, aí é esse mesmo cartão aqui, ó, o débito já está ativo, porém você vê aqui na opção de desbloqueio de crédito, ó, não tem nada, não aparece basicamente nada, ó, tá aqui dizendo que é para eu escolher a função, porém não aparece nada, não aparece exatamente nada, e eu não sei o que que eu faço, tá bom? Então eu vou tentar entrar em contato aí com eles, com o Banco Original, ou com a minha agente digital, para ver se ela consegue ver o que que é isso aqui, esse problema, porque se eu for ligar para o Original, pessoal, eu vou ter que ficar duas, três horas, e ele fica só transferindo a gente de, só, só transferindo a gente de um lado para o outro, de um lado para o outro, não resolve basicamente nada, tá bom? Então foi esse nosso vídeo, espero que você tenha gostado, e é isso aí. Então pessoal, foi esse nosso vídeo, espero que você tenha gostado, se gostou já vai dando aquele joia maroto, deixando aquele like gostoso aqui para nós, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa ver esse vídeo, com os clientes do Banco Original, com quem quer ser cliente, ou com quem não quer ser cliente, com os que amam, com os que não amam, enfim, tá bom? Banco Original, é isso aí, tá bom? Pessoal, só lembrando para todos vocês que, nós estamos postando aí, de vez em quando, na comunidade, atualização acerca, acerca do Credicard Beta, tá bom? Tem muita gente perguntando, e aí, já saiu, ainda não saiu, estamos aí na análise, estamos na análise ainda do Credicard Beta, não sei o que está acontecendo com o sistema do Credicard, não deu certo ainda. E ainda hoje, dia 10, hoje, dia 10 de junho, ainda hoje, olha só o que é que ainda tem ainda hoje, olha só, olha só, olha só esse vídeo, olha, olha, olha. Banco do Brasil me enviou esse camaradinho aqui, será que o que tem aqui dentro? É um cartão, é claro, mas que cartão é que tem aqui? Então cola no próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês o que é que tem aqui dentro, tá bom? Não pedi, eu já encerrei o ciclo aqui, eu encerrei o ciclo dos cartões aqui, quando eu falei no Ouro Car Agronegócio, e mesmo assim, o Banco do Brasil mandou esse cartão aqui para mim, está vendo que ele veio até diferente, ele veio diferente, foi o próprio Banco do Brasil, minha agência, me mandou, está da cabeça para baixo, deixa eu virar aqui, mandou para mim, esse camaradinho, para me mostrar para vocês que cartão que é, e falar sobre ele, tá bom? Então, foi esse nosso vídeo, espero que realmente você tenha gostado, canal Investicard, rumo aos 4 mil inscritos, e eu agradeço a todos vocês que têm aí, tido estado, têm estado conosco todos os dias aí, sempre assistindo o nosso conteúdo e acompanhando o nosso canal, tá bom pessoal? Muito obrigado de coração e, beijo, fui! Tchau! Tchau!